O que eu visto não é linho Ando em pé de pé no chão E o cantar de um passarinho É pra mim uma canção Vivo com a poeira da enxada Entranhada no nariz Água roça bem plantada Pra servir o meu país Bonito, bonito, bonito Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regato Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipê Enquanto alguém faz guerra Trazendo fome e tristeza Minha luta é com a terra Pra não varta pão na mesa Às vezes vou na cidade Mas não sei falar direito Pois caipira de verdade Nasci e morre desse jeito Sou, sou desse jeito e no mundo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regato Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Doutor, nunca tive estudo Só sei mesmo é trabalhar Nessa casa de matuto É bem-vindo quem chegar Se tenho as mãos calejadas É varado rasgando o chão Se minha pele é queimada É o sol forte do sertão Ok, vai filmar Pega o reflexo, tá bom? Sou, sou desse jeito e no mundo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regato Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira É, eu sou livre e feito um regato E a vida não é mentira Eu sou livre e feito um regato